Quando você pega um carro que ele foi batido todo procedimento você chega a esse final do resultado cara, você já ganhou porque até chegar nesse ponto é uma luta mas aqui ele não aqui já está pronto vai receber o prata de volta e a gradinha também a gente vai pintar tudo de prata farol também, não dá nada não